Sétimo ponto, Eric, quando é que eu devo dosar vitamina D em consulta de rotina, não devo dosar? Diz aí. Depende do paciente, né? Essa história de estar dosando pra todo mundo, chegou e já sai com uma solicitação ali de vitamina D, não é recomendado. Porque aí, de novo, vamos diagnosticar, houve diagnóstico de deficiência de vitamina D e tratar pessoas que não precisavam ser tratadas, né? É um tema polêmico, mas que ainda se encarece de algumas respostas aí na literatura, mas qual é o posicionamento atual? E aí tem um posicionamento recente da Sociedade de Patologia Clínica aqui do Brasil, junto com a Sbem, que é a Sociedade de Endocrino, em que você só deve pedir pra aqueles pacientes que têm alto risco de deficiência de vitamina D ou de doença osteometabólica. Por exemplo. Idosos. São muitos. São muitos. Idosos, mas se você está antes, deveria. Certo. Certo. Pacientes já com doença osteometabólica, como osteoporose, com paratireoidismo, pacientes com doenças crônicas, inflamatórias ou autoimune, você deveria também solicitar gestantes, é outro grupo de pacientes que é recomendado você dosar. Agora, é melhor a gente memorizar quem não deveria. No caso da gestante, porque a bronca seria pro feto, provavelmente, né? Embora isso também careça muito ainda. É bem a opinião de especialista. É, bem a opinião de especialista. Tem alguns estudos que mostram que deficiência de vitamina D pode estar associada com pré-eclampsia. Também poderia dar problema pra própria gestante. Tá bom. Mas não tem nada dizendo que ao repor você vai diminuir o risco. Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta. Agora, quem você não deve dosar? Pronto. O jovem, certo? Abaixo de 60 anos. A gente aqui, né? A gente. Quero ser classificado como jovem alguma vez aqui. Todo mundo, nenhum de nós tem indicação de dosar. Vitamina D. Não, mentira. Patrícia tem. Patrícia tem. É a única. Olha, a pessoa tá até dizendo as comorbidades. Eu tenho doença celíaca. Síndrome de má absorção. É. Mas o jovem sem doença crônica nenhuma, saudável, não precisa dosar. Não precisa. Aí, outra coisa... Não, e lembrando que o jovem, a gente tá dizendo abaixo de 60 anos aqui. É, abaixo de 60 anos. Outra indicação que também tem lá, e que também abre coisa controvérsia, porque aumentaria muito a quantidade de pessoas que precisam, são pacientes com obesidade. Porque os pacientes com obesidade, eles têm, assim, a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que fica acumulada no tecido gorduroso. Certo. Então, ficaria menos disponível na circulação. E aí, aumentaria realmente mais, assim, o leque de pessoas que... É, porque é quase 20% da população brasileira que tá por aí, né? A grande questão é que a gente não sabe, tem essa indicação mesmo, a gente não sabe se, sim, mas ok, o obeso tem níveis de vitamina D mais baixos que o obeso, mas traz alguma repercussão clínica pra ele? Isso. A gente não sabe disso. Então, é uma recomendação você dosar, porque quer que não, você vai encontrar mais nessa população, mas se repor nessa população, vai ter algum benefício? Clínico, né? É benefício clínico. Porque se for, é, é benefício laboratorial, eu repus e... Aumentou. Aumentou. É o que vai aumentar, né? Mas eu não sei se eu tô tratando alguma coisa. Exatamente. Olha, isso é crucial, né? Porque em medicina, muitas vezes o pessoal... E o paciente, às vezes, é aquele negócio, ele vai no médico, que ele segue lá os guidelines, não pede, beleza. Tá lá, ele vai pra um segundo médico agora que pede e fala, meu Deus, você tá com a vitamina D baixa e tal, e você repõe... Esse médico é muito bom, pelo amor de Deus, né, tal? E você não tem... E é muito difícil, porque muito médico não entende essa relação de causa e efeito clínico e, né? Imagina o paciente, né? É complicado, realmente. E se você faz todo o storytelling ali pro paciente, é a mesma história do stente, Ah, coloquei stente aqui numa lesão de 60% num paciente assintomático, que a gente sabe que não tem benefício. Mas na hora que o cardiologista fala, ou qualquer outro médico, não, essa lesão pode lhe matar, eu coloquei um stente e resolveu. É óbvio que o paciente tende a se sentir mais seguro com essa narrativa, né? E esse negócio da vitamina D é uma panacea, porque assim, se você cruzar no Covid-Med, deve ser sua vitamina D, com qualquer doença que você pensar, vai ter uma associação, porque é uma coisa muito comum. Lógico. Agora, se é, tem associação causa e efeito. Não teve a história da Covid também, da vitamina D? Nossa, teve essa mesmo, eu tinha esquecido já. Teve. Tudo, qualquer coisa, você colocar lá no Covid-Med, tem associação. Porque é uma coisa muito comum. Que é o, claro, é um dos, provavelmente, dez mudamentos da medicina, fazer evidência que associação não é causar legado, né? Não é causar legado, exatamente. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que a técnica de dosagem da vitamina D não é boa que a gente utiliza. Tem muito erro de dosagem. Porque dosar a vitamina D é um hormônio. Dosar o hormônio não é uma coisa simples. Sim, sim. É que eu posso confiar 100% que ela tá ali na minha frente, no laboratório. Existem as técnicas mais adequadas pra dosar a vitamina D, por exemplo. E a maioria dos laboratórios que a gente faz não é a técnica mais adequada. Certo. Então, tem muito erro de dosagem também. Então, a gente tem que individualizar bem o paciente pra que a gente vai fazer, pra não fazer a reposição inadequada. E aí, outra coisa, né? Que é essa história de se você acaba pedindo pra todo mundo, pessoas jovens, sem obesidade, sem qualquer outra má absorção, sem uso de corticóide, enfim. Aí você vai acabar achando valores limítrofos ou até valores baixos. Aí você fala, ah, patrinha, mas é besteira. Repõe uma vitamina. Um besteira é repor vitamina. Mas é aquela história. Você vai repor uma vitamina que, às vezes, se você repuser errado, pode até intoxicar. Sim. Primeiro ponto. Vejo por outro, a gente vê. Porque tá sendo mais comum hoje em dia, né? Tem uma galera aí fazendo reposições, doses altíssimas. Isso. Então, pode intoxicar. Eu lembro que o ambulatório da Card fica do lado da Nefro lá. Eu me lembro algumas vezes o pessoal dizendo, ó, mais uma Nefrocalcinose por causa de... Então, pode acontecer problema. Então, não é barato também, não. Então, assim, vai doer na sua saúde, vai doer no seu bolso. Pra quê? Só pra você ver um resultado. Ah, não. Era 22. Cosmética, né? Agora tá ótimo. Tá 32, enfim. Não, e isso, lembrar do valor também, né? Porque muita gente acha... Cara, tem isso. Tem isso do valor. É 20, é 30. É 20, é 30. Esse mesmo grupo pra qual você vai dosar, é o grupo em que você espera o vitamina D acima de 30. Idose, doença auto-metabólica, obeso, situação, drogas que aumentam as chances com glicocorticoide, anti-retrovirais, enfim. O grupo de jovens saudáveis é acima de 20. Exato. Não é pra estar acima de 30, não. Então, se vê o 24, tá bom. Tá ótimo. Eu sempre tinha essa dúvida de 20 e 30, quem era o quê? Pronto, ótimo. Agora, Clarice, eu tô falando isso agora aqui no final de 2021, pode ser que saia algum trabalho, mude depois, mas no momento é o que a gente tem que conseguir. Perfeito, perfeito. Então, assim, só pra facilitar a vida de quem tá ouvindo a gente, a gente vai pedir vitamina D, né? Pra aquele paciente que tem alguma doença auto-metabólica, osteoporose, osteomalacia, um raquitismo, pacientes que tem algum fator de risco que interfere na produção da vitamina D, como paciente idoso, paciente com doença hepática crônica, doença renal crônica, paciente que tem alguma condição que interfere no metabolismo da vitamina D, também é importante, como o uso de anticonvulsivante, fenobarbital, carvamazepina, que a gente vê muito, né? E paciente com doença desabsortiva. É isso, Eric, então... Fatores de... Tem fator de risco de deficiência, ou padronização metabólica, dosa. Não tem. Isso. 60 anos sem comorbidades, passa quieto. Vai direto e não perde. Beleza.